O que você quer? Olha pra mim, você tá pensando em se agressar, rapaz? Olha pra mim, rapaz! Agora que eu partia aqui, e não olha pra baixo não, hein? Não olha não, que arrebenta, cara! Vagabundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com a nariz amassada, hein? Rapaz, só é a sua, hein? Você vai ver com o pé no teu cara, que você vai ver só! Vagabundo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Sorte-lei! Grim-so-son, grim-so-son, grim-so-son! Nossa senhora!